E aí galera? É... Então, né? Então a gente vai ver muito escutado lá no Facebook com esses religiosos filhos da puta Tudo um bando de analfabetos Ignorante, favelado, que não sabe de porra nenhuma Não sabe nem da história Das religiões, né? Não fala sobre isso, não Isso é um recado pra esses religiosos filhos da puta Que tão aí, tirando onda Tendo imprimir as pessoas, bando de ignorantes Enquanto vocês tão rezando mesmo na igreja Tem que tá roubando vocês, seus filhos da puta Não tá fudendo com vocês aí, né? Pegando dinheiro, meu caralho Me roubando, entendeu? Descobrando, fazer uma prasmeta com ele que vocês dão Essas instituições filhos da puta Todas elas, católicas Todas elas, bando de filhos da puta Religião pra mim não é É o caralho, né? Entendeu? E isso aqui, ó Porra de Deus Pô de Deus é o caralho, né? Nego morrendo aí, passando fome, entendeu? Essas indústrias perversas Que são esses bancos Que vão roubar dinheiro das pessoas, né? Essas igrejas filhos da puta Entendeu? E não adianta esse negócio de falar aquilo Falar, falar pra mim, vou chegar a todos esses deuses que não tem poder nenhum Entendeu? E se achar ruim mesmo Vamos tudo nem tomar no cu Porque é assim, não tem que ser Politicamente correto, né? Enquanto você não pode... Tá falando aqui que não pode falar isso Não pode falar aquilo, meu irmão Aí tem gente na rua aí, ó Sendo baleada aí Entendeu? Sendo roubada E você rezando aí, meu irmão Que você não existe com essa palhaçada, né? Então vai todo mundo tomar no cu, meu irmão Porque quando tiver ignorante nessa porra desse país Bando de filha da puta Ninguém vai lugar nenhum Entendeu? Pessoas não pensam Com lei Poxa, não é aquele fenomenico de dois mil anos, né? Um monte de crenças religiosas, entendeu? Tudo não existe A pessoa acredita mais em Deus do que na ciência, entendeu? Ah, a pessoa tem um no braço Quebra o braço Não, Deus não vai curar o caralho, né? Se tem um fenomenico que vai se fuder Vai se fuder da puta E outra coisa É... O... Vou dar um abraço aqui pro... Canal do meu amigo Alexandre Lima, lá É... Eu lembro que eu sempre acho, né? Que eu conheci ele no YouTube No canal Electric Skate Que tá metendo o pau Nesses filhos da puta de religião Ele tá achando ruim, né? Porque ele fica uma mulher ignorante E... Pega a religião pro lado pessoal, né? Então... Tem que xingar mesmo Tem que criticar E tudo que eu falar Qualquer pessoa que tiver... Blog na internet Pela de religião É pouco, entendeu? Tem que amanhã todo mundo tomar no cu Porque eu sou um bando de filha da puta, entendeu? E outra coisa Nesse quinta semana Eu vou fazer uma cesta Massa daquelas Que estão no meu canal no YouTube É de basquete Fala sobre esporte Vou fazer uma cesta Pro Alexandre Lima e tal E... Além disso Ainda vou fazer uma cesta Pra esses filhos da puta Que não existe, mano Pra mostrar que vocês são Um bando de fusão Não tem mais de ninguém, não, mano Porque eu mostro a cara aqui, ó Não fico fazendo conta fake Na internet E trolando, entendeu? Então ameaça os outros não, entendeu? Primeiro não, mano Pode vir, né? Pode vir Entendeu? É um negócio que vai ficar pesado pra vocês Esse bando de filha da puta Entendeu? Pode vir, meu irmão Tô esperando Entendeu? Bando de filha da puta Um abraço pra vocês aí E até a próxima Tchau 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 Tchau